Olá pessoal, bora resolver mais uma questão feita pela Vunesp em 2018? Essa questão tá aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube e também no blog do Matemadicas. Não deixe de se inscrever aqui no canal, assim toda vez que tiver questão nova, vídeo novo, postagem nova, você vai receber uma notificação, caso você não esteja recebendo ao lado de inscrever-se e tem um sininho. Ativa as notificações. Eu vou deixar a questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você vê a resolução. Essa figura faz parte da questão, ainda não dá pra colocar figuras aqui na descrição do vídeo do YouTube. Então, eu vou deixar a questão na tela, você pausa e aí você resolve e depois vê a resolução. Foi! E aí, conseguiu resolver essa questão? Muita gente trava quando tem figura. E ainda mais um enunciado gigante, cheio de coisas aí no meio que a gente não vai usar muita coisa, mas vamos anotando as coisas devagarzinho, os dados, coisas não, né? Os dados do enunciado pra gente resolver isso daí. Então, antes de ler o enunciado, vamos dar uma olhada na única figura do exercício. Isso daqui é uma caixinha, um paralelepípedo, uma caixa, sei lá. Ah, essa dimensão é igual a essa, x é igual a x aqui e essa daqui é diferente. Então, um cubo não é que todos os lados seriam iguais aqui. Então, já não é um cubo. Mas a gente tem que ler o enunciado pra gente ter certeza. Então, isso daqui é uma caixinha que tem esse lado, mais esse lado, mais esse lado. Agora, o que é comprimento, o que é altura, o que é profundidade, não dá pra saber. Mas aqui, largura pode ser pela figura, profundidade pode ser e aqui a altura. Vamos ler o enunciado que ele sim vai dizer o que é cada coisa, caso não tenha você que define. Uma torneira com defeito verte de maneira uniforme e constante um centímetro cúbico de água a cada meio minuto. Vamos anotar essa informação, que ela é importante. Um centímetro cúbico de água a cada meio minuto, que é igual a 30 segundos. Quando ele fala verte, é que está vazando água aí, que ela está com defeito. E ele fala o seguinte, às 9 horas e 15 minutos, um recipiente com forma de bloco retangular de base quadrada. Isso daqui, a base é quadrada, quer dizer que esse lado é igual a esse. Mostrado na figura a seguir, a gente já olhou. Inicialmente vazio, foi posicionado para recolher a água proveniente do vazamento. Então, às 9 horas e 15 minutos, foi colocado lá. Continuando, esse recipiente ficou completamente cheio. Exatamente, às 15 horas e 30 minutos. Então, aqui estava vazio. E às 15 horas e 30 minutos, ficou cheio. Continuando. Se a área da base desse recipiente é igual a 100 centímetros cúbicos, então, coloca aqui. A área, quando ele fala área, é isso aqui da base, é onde está apoiado. Isso aqui é 100 centímetros quadrados. Então, a sua altura indicada por H na figura a seguir é, então, ele quer esse H. Vamos circular ele de outra cor. Então, esse H que a gente está de olho, a gente tem que resolver ele e a gente mata a questão. Agora, a gente vai com os dados achar esse H aqui, mas com calma, porque a gente tem muita coisa aqui. Então, vamos começar com isso daqui. Se começou, às 9h15 estava vazio e às 15h30 estava cheio, quanto tempo passou das 9h15 até às 15h30? Essa é a primeira coisa que a gente precisa saber. Quanto tempo levou daqui até aqui. Então, uma dica que eu sempre faço para não se perder, coloca as horas aqui, as iniciais, e vai fazendo contas até você chegar aqui o que você quer. Então, 9h15, então, para chegar até às 15h30, a gente coloca mais 15 minutos. Vou mudar a cor da caneta para ficar mais fácil. Mais 15 minutos aqui, e aí vai virar 9h30. Agora, 9h30, quanto falta para as 15h? 9h30 para as 15h vão faltar 6h. Então, a gente coloca mais 6h aqui. Então, a total a gente adicionou 6h15. Para a gente ter certeza do que a gente está fazendo, vamos ver se a gente chega nessas 15h30. É muito comum a gente se perder nesses horários aqui. 15 mais 15 vai dar 30 minutos. E aqui, 9 mais 6, 15 horas. Então, 15h30, esse tanque ficou cheio aqui. Agora, a gente tem que olhar esses 30 segundos aqui. Porque ele diz que 1cm³ ele faz em 30 segundos. Ou seja, a cada 30 segundos, ele enche 1cm³. Então, com esses 30 segundos, a gente tem que pegar esse tempo aqui e ver quanto de água vai caber nesse recipiente com isso, com 6h15min. Só que não dá para a gente trabalhar com horas e minutos e esse negócio em segundos. A gente tem que equiparar as unidades. Esse probleminha é trabalhoso, mas a gente aprende um monte de coisa nele. Então, vou dividir mais uma vez aqui e vamos passar isso aqui tudo para segundos. Primeiro aqui, vamos ver, 6h15min, vamos ver. 6h vezes 60 vai sair em minutos. Então, 6h vezes 60, 360 minutos. Só que tem esses 15 aqui. Então, a gente vem aqui e soma 15. No final, ficou 375 minutos. Certo? Agora, a gente tem que pegar esse minutos aqui e transformar ele em segundos. porque esse cara está em segundos, eu sempre gosto de transformar para a menor unidade, porque assim a gente não se perde. Então, a gente vai fazer o seguinte, 375 vezes 60. Então, 375 minutos vezes 60, porque 1 minuto tem 60 segundos. E isso vai dar 22.500 segundos. Ufa! Finalmente, a gente chegou no valor. Agora, a gente tem que ver quanto que tem aqui nesse recipiente, porque a cada 30 segundos vai encher 1 centímetro cúbico, certo? Então, vamos fazer uma regrinha de 3 em centímetro cúbico e segundos. 1 centímetro cúbico, ele é cheio, é em 30 segundos. E 22.000, opa, esse 22.000 está aqui, 22.500. E aqui vai virar x. Agora, é uma regrinha de 3 simples. Se você tem dúvida em regra de 3, simples ou composta, clica nessa letra aí que tem uma aula sobre isso. E como aqui está simples, a gente vai comparar essa coluna com essa aqui. Essa é a nossa coluna de referência. Quanto mais volume eu tenho, vou falar volume porque é a quantidade de água. Quanto mais volume eu tenho, mais centímetro cúbico eu tenho, mais água eu vou colocar. Então, as grandezas são diretamente proporcionais. Então, quanto mais água eu colocar, mais tempo eu vou levar. Quanto mais água eu colocar, mais tempo eu vou levar. Agora, a gente iguala aqui. 1 sobre x, como as setas estão para o mesmo sentido, vai ficar 30 sobre 22.500. A gente agora tem que multiplicar em cruz, mas antes dá para cortar esse zero aqui. eu ia mudar a cor da caneta, nem mudei. Vai ficar 3 multiplicando em cruz, para a gente ter espaço na lousa, vai ficar 3 vezes x, 3x, igual a 1 vezes 2, 250, 2, 250. Esse 3 que está multiplicando vai passar dividindo. x igual a 2, 250, dividido por 3. 2, 250, dividido por 3 vai dar 750 centímetros cúbicos. e isso é o volume desse negócio aqui. Vou até colocar aqui. Centímetros cúbicos é a unidade de volume. Se você tem dúvida nessas unidades, dá uma olhada nessa aula aqui, que eu falo sobre a conversão dessas unidades. Nesse exercício, não vai precisar converter esse centímetro cúbico em litro, em mililitro, nada, porque aqui é centímetro, aqui é centímetro, e aqui, consequentemente, vai sair em centímetro, porque aqui é centímetro cúbico. Agora, a gente tem que o volume desse negócio, dessa caixa de base quadrada, é 750 centímetros cúbicos. E aí, ele disse que a área da base é 100 centímetros cúbicos. Como a área da base é quadrada, dá para a gente fazer direto, mas eu vou te mostrar aqui. Se a gente multiplicar esse x vezes esse x aqui, tem que dar 100. Então, vai ficar x vezes x igual a 100. x vezes x não é 2x, é x² é igual a 100. Vou mudar aqui, ao invés de x, vou mudar aqui. Ao invés de x, eu vou colocar y, porque a gente já tem x aqui, para a gente não se confundir. Aqui é y, aqui é y e aqui é y. Voltando aqui, x², esse quadrado vai passar como raiz quadrada, x igual a raiz quadrada de 100, e vai dar 10. x igual a 10. Quer dizer que esse x vale 10, e esse x vale 10. Nem precisaria fazer isso aqui, porque... 10 centímetros. Porque se a gente multiplicar a área da base vezes essa altura, tem que dar esse 750. Mas por que isso? Se você se perde nessas coisas aqui, dá uma olhada nessa aula que eu indiquei, está aqui na descrição do vídeo. Se você multiplicar esse aqui, essa dimensão, vezes essa dimensão, vezes essa daqui, tem que dar o volume dessa figura geométrica. Então, esse sólido geométrico. Então, vai ficar 10 vezes 10, vezes h, que é igual a 750. Então, esse aqui é o volume dessa caixinha aqui. Então, 10 vezes 10, 100, vezes h, está acabando minha lousa. Esse 100 vai passar dividindo, 750 dividido por 100, que vai dar 7,5. Como todas as dimensões estavam em centímetro, e aqui também é centímetro cúbico, quer dizer que isso aqui é centímetro. E, finalmente, 7,5 está na alternativa D. Certo? Essa questão é bem completa. Ela envolve geometria, unidades de tempo, regra de três, tem um monte de coisa aqui. Por isso que fui separando os temas aqui, nesse quadradão aqui, dividindo tudo para que você entenda. Se você se perdeu em algum lugar, volta o vídeo e vai anotando devagarzinho, que eu tenho certeza que você vai entender. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Dá um joinha, compartilha com os amigos e vamos para a próxima questão dessa prova. Muito obrigado e tchau!